Vazou! Não vazou tudo, mas vazou muita, muita coisa de Modern Horizons 3 E hoje venho trazer pra vocês a Fire Leaks, meu camarada Fire Blast Me ajudando como sempre aqui no canal, mano, sem ele seria muito difícil manter a quantidade de conteúdo E a qualidade de conteúdo que a gente tem trazido pra vocês aqui E hoje ele trouxe aqui esse documento, né? Ele, durante essa última semana, né? Semana passada, tiveram muitos vazamentos de imagens, né? Algumas fotos horrorosas, outras um pouco melhor, vocês vão ver aqui agora Sobre Modern Horizons 3 Se vocês não gostam de ver vazamento, não querem saber o que vem aí na próxima coleção Antes da Wizards começar, aconselho pular esse vídeo Tem outros vídeos bem legais aqui no canal também, que eu tenho certeza que vocês não assistiram todos ainda Inclusive, ontem saiu vlogzinho de pré-release de Outlaws Tá bem legal esse vlog também, tá bem especial Os previews oficiais da coleção começam esse mês já, né? Quer dizer, pera, esse vídeo tá saindo no final de abril Então vai começar mês que vem, dia 21 de maio E a coleção em si mesmo é lançada lá dia 14 de junho Então falta aí mais ou menos um mês e alguma coisa Um mês e meio aí pro lançamento de Modern Horizons 3 Minha opinião aqui, minha visão, né? Sobre essa coleção Eu não tô nem extremamente hypado, super animado Mas também eu tô, mas estou interessado Tô interessado porque tem muitas coisas legais Não vou falar sobre tudo que saiu oficialmente Porque já tem vídeo no canal aqui falando sobre tudo que já saiu Oficialmente de Modern Horizons 3 Vocês podem dar uma olhada aí Provavelmente vai ficar aqui no final, num card, alguma coisa do tipo Vai ter, obviamente, uma playlist só de Modern Horizons 3 Então vocês vão poder ver aí Mas hoje vamos falar aí sobre as cartas que vão vir, né? Tanto pra coleção principal quanto pra Commander Sim, teremos Commander Se você tá aí desavisado ou desavisada, né? Teremos Commander em Modern Horizons 3 Uns gostam, outros não Enfim, uns acham legal, outros acham too much Diga nos comentários aí qual time você é Se você é o time que tá feliz Porque vai ter Commander em Modern Horizons 3 Porque você é fã de Commander Ou se você acha demais Sem necessidade Porque tá tendo tanta coleção Tanta carta Tanto deck novo E não teria necessidade de vir em Modern Horizons Até porque, né? Uma coleção de Modern Não teria necessidade Antes de mais nada Já vou falando pra galera também do Arena, gente Muito provavelmente essas cartas não estarão no Arena Porque no Arena não existe o formato Modern Talvez pode entrar uma ou outra carta mais promocional Ou pra galera brincar no Brawl No Brawl Mas eu acredito que, como um todo, a coleção não vai estar no Arena, beleza? E antes de começar Vamos dar aquela moral pro canal É... Nas últimas semanas aí O volume de vídeos tem diminuído um pouco, né? Queria até dar um pouco, né? De... Pra galera que me acompanha mais tempo, né? Se você tá caindo aqui agora de paraquedas É o primeiro, um dos primeiros vídeos Ainda não é fã do canal Ainda, né? Não, não, não... Enfim, não se considera parte ainda da comunidade Bem, te convido a se inscrever no canal Deixar um comentário Deixar um likezinho É... Dar essa moral aí pro meu trabalho E vir fazer parte dessa comunidade também Que é maravilhosa aí Essa comunidade do Diário Plano em Alta Mas as últimas semanas aí Foram bem complicadas pra mim Em várias questões Principalmente algumas questões pessoais Então, cara É... Esse apoio de vocês É... Como diminuir o volume de vídeos aqui Obviamente o alcance do canal cai Vocês entendem, né? Essa questão de YouTube, etc E tal Essas plataformas aí Sempre querendo que a gente faça Mais e mais conteúdos É... Mas, cara É... É isso, sabe? Uma hora a gente tem que É... Se preocupar e focar mais na... Na questão... É... Da saúde mental É... E não só se dedicar 100% ao trabalho E aí perder completamente a saúde Enfim Dito isso Novamente Cara Deixa o likezinho Deixa um comentário aí Deixa um comentário aí Agradecendo o Farizinho Pela arte, né? Pelo... 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 Pelo documento aqui E se inscreve no canal Se ainda não for inscrito ou inscrita Beleza? Então vamos passar pra frente aqui? Vamos De alguma forma Não sei como Ó Primeiramente O que é leak, né? Gente, leak é vazamento É... Toda vez que... Assim Eu... Eu... Nem sempre eu abordo vazamento, tá? Eu só abordo vazamento Quando me interessa Tipo É... Eu tô abordando esse vazamento aqui Porque, mano Não é uma coleção Que eu estou extremamente hypado E nossa Só quero ver o que saiu oficialmente E também porque eu sinto que, cara Tem acontecido Com um certo padrão Essas questões de vazamento Que... É... Cara Cada vez mais que passa Eu acredito menos Que isso seja uma coisa É... É... Que seja coincidência, sabe? Eu... Começo a acreditar mais e mais De que isso é algo planejado Né? Pela Wizards De que isso é algo que realmente É... Eles querem que aconteça Porque eu acho que eles poderiam Se resguardar bem melhor Se eles quisessem Então, assim... Honestamente É... Esses vazamentos pra mim Estão ficando cada vez mais... Mais... Né? Comuns, corriqueiros e velho Enfim É isso Vamos ver coisa que não é oficial Tá? Leak, vazamento É tudo que não é oficial Não é preview Não é spoiler É leak É vazamento E aí passando pra frente aqui Temos o primeiro vazamento Que eu acho que foi o que mais movimentou a comunidade Que é o Harbinger of the Seas, né? Por quê? Cara, o Harbinger of the Seas É um merfolk Aí é um tritão E ele diz que Terrenos não básicos São ilhas A gente tem uma carta Que ela sempre foi uma carta muito forte, né? Que é a Blood Moon Que é o encantamento De custo 3 vermelho Que torna todos os terrenos não básicos Em montanhas E sempre foi uma carta, assim, bem chata É... É... Tanto no Modern Quanto no Legacy, né? No Modern Honestamente Eu não lembro dela ter Ter jogado muito Nas últimas épocas Que eu acompanhei Mas no Legacy Principalmente Sempre foi uma carta muito legal, né? Muito forte E o Harbinger Ela... É uma criatura Então, por exemplo O deck de tritões do Modern Já teve sua época, né? Seu auge aí Há alguns anos atrás E... Sempre teve seu espaço também no Legacy Então, eu acho que uma carta dessa Ela não vai acabar não sendo tão forte Quanto uma Blood Moon Porque o encantamento é bem mais difícil De você remover, né? A gente tem muito mais remoção de criatura Do que de encantamento, né? É... No jogo Mas, querendo ou não Acho que algo pode dar uma atrapalhada Porque os oponentes vão precisar se preocupar Em ter uma remoção Caso tomem uma... Uma Harbinger aí E aí, cara Enfim Não consigam gerar mana da cor que eles precisam Pra... Pra desenvolver o jogo Muito interessante Tá dando o que falar Queria saber da sua opinião Se vocês gostaram ou não Inclusive, pra Commander Isso aqui também é maravilhoso, né? Pra quem gosta de deck de tritões aí Recentemente, no final do ano passado Tivemos o Hackball aí Essa é uma cartinha que, ó É... Entra maravilhosamente bem nele, né? Temos aí o Pensador Nulo, né? Null Drifter Achei bem interessante Porque esse é um Eldrazi Que ele vem... Ele vem fazer, tipo, um par ali Com o Null Drifter Que é uma cartinha, cara Que joga muito Joga Commander Joga Pauper, se eu não me engano E ele, basicamente Ele faz a mesma coisa, né? Quando ele... Quando você conjura essa mágica Você compra... É... Você compra duas cartas O Null Drifter é quando ele entra Em campo de batalha Então dá pra abusar um pouco melhor Do Null Drifter Do Null Drifter Que é esse Eldrazi Não vai dar pra abusar tanto Porque é só no cast É... Ele é um 4x4 voar, né? Tem um corpo bem melhor E ele tem Aniquilador 1 Então toda vez que ele ataca O jogador defensor Sacrifica uma permanente Só que ele tem um Evocar Que você pode conjurar Pagando ele pelo custo de Evocar Só que quando ele entra Em campo de batalha Ele é sacrificado É a mesma habilidade do Mull Drifter A mesma A diferença, novamente Se você, de alguma forma Trouxe sair do cemitério Pro campo de batalha Você não vai comprar a carta Você só compra no cast Beleza? Aí a gente vai ter O Echoes of Eternity O encantamento Kindred, né? O encantamento de estirpe Aí de Eldrazi Ele vai custar 6 Sendo que são 3 incolores E se uma habilidade desencadeada De uma mágica incolor Que você controla Ou outra permanente incolor Que você controla For desencadeada Essa habilidade desencadeará Uma vez adicional, né? E toda vez que você Cujua mágica incolor Copia Você pode escolher Novos alvos pra cópia Eu não sei se isso vai jogar No Modern Pra ser muito honesto Assim Pô, é um custo 6, né? Me parece ser muito caro Ah, talvez Num Tron Esquisito Num Tron Diferenciado Talvez Não sei Não sou Uma sumidade em Tron Pra ser muito honesto, né? É Eu não acho que os Eldrazi Vão voltar a ser uma Um tipo de criatura forte No Modern Pra ser muito honesto Posso estar errado Até porque são poucas coisas Que saíram aí na coleção Por enquanto, né? São poucos vazamentos Quer dizer Pensando em vazamentos Foram muitos vazamentos Mas pensando na coleção Como um todo Ainda não saiu muita coisa Ainda saiu pouca coisa Então pode ser que sim Tenhamos um Eldrazi aí Voltando Quem sabe Mas eu acho que As cartas principais, né? Principalmente o Olho de Ugin Que é o terreno que Fez o deck de Eldrazi Ser muito forte Alguns anos atrás No Eldrazi Winter, né? Eu acredito que Sem esse tipo de peça Cartas como essa aqui Vão ser um pouquinho Mais complicadas de usar Mas Pra Commander Principalmente pra quem Pegou o Commander Do Zulodok Do ano passado Essa carta aqui, ó É maravilhosa Temos aí o Thermal Goif Nest Achei engraçado, né? É o encantamento Stirp também Vai ser uma temática Muito forte Acredito nessa coleção Esses encantamentos de stirp, né? Ele encanta terreno E o terreno encantado Tem que pagar dois Vira e cria Um token de Thermal Goif Literalmente É o Thermal Goif Que ele vai ter o custo Do Thermal Goif, né? É um Lur Goif De custo dois Com o nome Thermal Goif E o poder e resistência Igual, né? Estrelinha barra Estrelinha mais um, né? Igual É o tipo de Cartas nos cemitérios E aí você vai ter aqui Mais um Lur Goif Gente, não vou Não vou passar com muito detalhe Em cada carta, tá? Só vou apresentar Algumas pra vocês Beleza? Depois eu posso até Eu vou disponibilizar Esse documento lá No grupo dos apoiadores Do canal Pra galera que quer Dar uma olhada Mais com calma Então se você Não faz parte Desse grupo maravilhoso De apoiadores Considere Se tornar um apoiador Uma apoiadora aí do canal A partir de 5 reais Você já pode entrar No nosso grupo A partir de 10 reais Você participa Dos mesões de Commander Dos eventos Dos torneios do canal E você faz Com que o canal Possa crescer cada vez mais Beleza? Então tá aí Mais um Goif, né? No caso esse aqui É o Goif de Commander Tá, gente? Ele tem atropelar Miríade Então quando ele ataca Faz um token Pra cada oponente, né? E o poder e resistência dele É igual ao número Do tipo de cartas Blá, 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 blá Aí nós temos o Grist Grist, eu não vou entrar muito no mérito Grist é um reprint E vai vir no Commander Um bom reprint Pra Commander Tá bem legal É... Temos esse Reserfield Reaper Ou Reaper, né? É um artefato Equipamento Rino Equipamento Rino Não Meu Deus É um artefato Criatura Equipamento Rino Ele tem que reconfigurar Toda vez que ele Entra no... Toda vez que Ele ou outra criatura Equipada Ataca Você recebe um marcador De energia E mais x, mais x Sendo x o número De marcador de energia Tá? Que você tem É isso E ele tem que reconfigurar, né? Você pode pagar dois Ou três energias E anexar a criatura Alvo que você controla É... Enfim E aí você pode reconfigurar Só como um feitiço, né? E aí ele não tá dando pra ver direito O poder e resistência dele Mas uma carta engraçada Carta de Commander Teremos um Commander De energia nessa coleção A gente vai ter o Flare of the Nile A Wizard não cansa mais De fazer É... Cartas É... Free Spells Pro Commander Não, pro Modern, né? Então anula Uma mágica alvo Custando três Só que você pode sacrificar Uma criatura não token azul, né? É... Em vez de pagar o custo de mana Então... Provavelmente mais uma carta Muito cara aí Que vai jogar muito Modern E tal... É... Talvez não nos decks controle Mas de repente, por exemplo Como eu falei Você tá jogando com Um deck de Tritões Por exemplo Quem sabe o Tritões Não volta A ver jogo Essa carta aqui, por exemplo Eu acho que Cairia perfeitamente Num deck de Tritões, né? É... E... Cara... E pra Commander Também nem se fala, né? Uma ótima carta Mas é aquilo O Izzard sempre trazendo Nessas coleções de Modern Essas cartas Free Spells Pra fazer os jogadores Ficarem naquela, né? Enfim Naquela coisinha lá de... Né? De querer comprar as cartas De querer ter Enfim É isso Temos aí Necrodominância Claramente fazendo uma alusão A Necropotência, né? Uma Necropotência nerfada, inclusive É um encantamento lendário Custo três, né? Você pula a etapa de compra Igual a Necropotência E no início da etapa final Você pode pagar qualquer quantidade de vida Se você fizer Você compra aquela quantidade de cartas Só que O máximo de cartas Que você pode ter na sua mão É cinco Se uma carta Ou token É... Fosse colocado No seu cemitério De qualquer lugar Exila ela Ao invés disso, tá? Então É exatamente Uma Necropotência nerfada Basicamente Temos aí O Ladrão de Existência Custo três, né? Um Qualquer um incolor E uma verde Três barra quatro Quando você conjura essa mágica Exila até uma Não criatura alvo Não terreno alvo permanente Que o oponente controla Com o valor de mana quatro ou menos Se você fizer Ele ganha Quando essa criatura deixar o campo de batalha O oponente Compre uma carta Então basicamente Ele exila uma permanente Que não seja criatura Nem terreno De custo quatro ou menos Achei muito condicional Pra ser honesto, tá? Não exila criatura E nem terreno Tá? E é o que? Exila encantamento? Exila artefato? Enfim É isso É isso É Achei mais ou menos Shulganger Shire of Femmine Tá? Esse aí também Da coleção Custo cinco, seis, seis Voar Sacrificou outra criatura Você cria um Blood Token Se você sacrificou um anjo Você cria um número de Blood Tokens Igual a Resistência E aí você pode pagar três Sacrificar seis Blood Tokens E devolver cada criatura Do seu cemitério Pro campo de batalha Com um marcador de finalidade E aquelas criaturas São vampiros Em adição aos outros tipos Interessante Arte bonita Arte bem bonita Mas enfim Mais uma carta Storm Drake Volátil Custo dois, três, dois Voar Proteção contra habilidades ativadas E desencadeadas Interessante Quando ele entra em campo de batalha Você troca o controle dele E da criatura alvo Que o pão a gente controla Se você fizer isso Você ganha quatro marcadores de energia E aí sacrifica aquela criatura A menos você pague a quantidade de marcadores de energia Igual ao seu valor de mana Cara, que carta engraçada Que carta engraçada É um custo dois, três, dois Voar, né Enfim Engraçado Aí a gente vai ter Pure Imperial Advisor Custo três, três, quatro Life Link Encantamentos Que você conjura Tem afinidade por auras E toda vez que você conjura Uma aura É... Que tá dando alvo Numa permanente modificada Você compra uma carta Será que vem aí Pro deck de auras? Não sei, né Custo três Enfim Parece ser interessante Não sei se vai jogar, né Aí nós temos aí O Comandante Do deck do Zeldrazi, tá Ele custa cinco manas Uma de cada cor Ou Se eu não estou doido, né Se eu não estou enganado Ele custa acho que Dupla mana incolor Algo desse tipo, tá Eu acho que é isso, tá E quando você conjura Uma mágica de Eldrazi Você pode pagar duas incolores Se você fizer Você copia todas as mágicas Que você controla E aí copia todas as habilidades Ativadas e desencadeadas Que você controla Você pode escolher novos Novos alvos pra cópia Cara, interessante, tá É um bicho dois cinco Não tem essa proposta muito De ter um corpão Igual o Zeldrazi tem Ele quer multiplicar As mágicas Habilidades Então Acho que vai estar Mais ou menos Nesse sentido aí Esse deck Vamos ver Mais um Goif aí O Nether Goif Ele tem escape Então custo um E volta do cemitério Então, pô Custo um a menos Do que o Tarmogoyf E ele ainda volta do cemitério Bem legal Temos o Senhor Terrível De Ulamog Custo dez 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 Vigilância A ward dele é o seguinte Sacrifique uma permanente Com valor de mana Um ou maior Engraçado Sacrifique uma permanente Valor um ou maior Interessante Você vira ele Cria um Eudrazi dez dez Quê? É isso? Mano Vira Cria um Eudrazi dez dez Apenas Velho Ok Ok Beleza Beleza Vigilância Meu Deus Tá, ok Commander Tá, rapaziada Commander Simbolozinho aqui Do Commander aqui Beleza? Aí vai ter esse carinha aqui também A gente não sabe o custo Tá cortado Só que ele tem Overload A gente pode pagar cinco, né E aí Ah, ele é uma instantânea Criatura alvo que você controla Ganha proteção contra cada cor Até o final do turno E aí você paga o sobrecarga Todas as suas criaturas ganham Legal, hein Legal, hein É Tem essa criaturinha aqui Custo sete, seis, oito No início da sua tempo final Retorna uma criatura Eudrazi alvo do cemitério Para sua mão E cria uma ficha De Eudrazi saion, né Também do Commander Esse cara aqui, tá Aí a gente tem uma carta aqui Que eu nem sei como a galera conseguiu Cara, é isso Tá ligado? Tipo, olha essa foto Nokia 3.110 É isso Mano Omo, né Rainha de Vezu Aqui eu acho que Mano Inventaram esse texto Não é possível Não, mas eu confio no Firezinho Firezinho deve ter pego de fontes Fontes seguras, né Firezinho Toda vez que Entra no campo de batalha Ou ataque Você pode colocar o marcador de tudo Em até um terreno alvo O marcador de tudo É bom Cada terreno com o marcador de tudo É de todos os tipos de terreno Básico Além de seus outros tipos Cada criatura com o marcador de tudo É de todos os tipos de criatura Além de seus outros tipos Pô, maneiríssimo, tá Maneiríssimo Aí a gente vai ter esse carinha também Que eu acho que é de Commander também, né Ele recebe mais de mais dados Deve ser no X o maior poder Entre as cartas de criatura em seu cemitério Deve ser o deck de Tarmogoyf Provavelmente Deck de cemitério Eu acho que é o Jund Esse aqui Eu acho Deixa eu só dar uma confirmada aqui Quais são os decks de Commander Eu acho Será que tá pra cima Ou tá pra baixo Tá aqui, ó Eu acho que é esse aqui, ó Grave... 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 Que difícil Graveyard Overdrive, né É... Tá aqui Essa menina aqui, né Na verdade É... Provavelmente o deck Que vai trabalhar aí Com o cemitério E ter vários goifs, né É isso E... Toda vez que ela ataca Cada jogador tritura uma carta Durante cada um de seus turnos Você pode jogar um card de criatura Dentro dos cards Colocados no cemitério De qualquer lugar nesse turno Legal Legal Jó... Giote Ancião Moag Toda vez que ele entra em campo de batalha Cria uma ficha É... De terreno, floresta 1, barra 1 Terreno, floresta, 1, barra 1 Pra cada vez que você conjurou O seu comandante da zona de comando Nesse cada etapa de combate Criaturas de terreno do seu controle Recebem mais x, mais x Sendo x o poder de Giote Ancião É um 2, barra 4 Legal, cara Criativo É o do deck de ramps, né Azul e... Azul e verde Esse aqui eu acredito que seja Do deck de... De... De energia, né É... É... Azul, vermelho e branco Mais um Tem ameaçar ímpeto 3, 5 Quando ele ataca Cria uma ficha Que é uma cópia da criatura alvo Que você controla virada e atacando Você pode receber dois marcadores de energia No início da próxima etapa final Sacrifique aquela criatura a menos E você pague É... Marcador de energia Igual o valor de mana da carta Boa Criatura Eldrazi, né Provavelmente do commander também Toda vez que ele Ou outra criatura em colô Que você controla morre Ganha um marcador de experiência Aí paga Uma de cada cor Deve fazer alguma habilidade Com esse marcador de experiência Tem esse inquieto aqui Humano batedor, né Toda vez que um Ljurgoif For colocado em seu cemitério Vindo de qualquer lugar Que não seja do campo de batalha Coloque Mano Você vai ficar tombando As cartas do topo do Grimora Do cemitério E devolvendo do cemitério Pro campo de batalha Bravo Maneiríssimo Maneiríssimo Toda vez que uma das criaturas Que você controla Casalidade de combate Há um jogador Cria uma ficha de criatura Tarmogoyf Cara, eu tô muito animado E eu queria muito Que saísse pelo menos Algum tipo de mini lore, né Um mini conto Alguma historinha Pra ambientar Pra dar um background Pra esses decks Pô, principalmente falando Sobre Tarmogoyf, né Ljurgoif e tal Que criaturas são Pô, vocês sabem Que eu sou muito fã de fractures E eu também gosto muito de Eldrazi Eu gosto de criaturas esquisitas No Magic Eu adoro Commanders De criaturas Do mesmo tipo Etc e tal E mano Eu tô agora Não tava Não tava Mas agora eu tô bem curioso Pra ver E jogar com esse deck aqui De verdade, mano E aí a gente vai ter Alguns reprints também, né Então, cara Isso aqui eu acho que é Uma das coisas mais Legais Barra impactantes, né Que pode causar Algum tipo de De movimentação Aí no Modern Que são O reprint dos medalhões Recentemente Esses medalhões Que são Tem alguns Que são muito caros Outros que são Um pouco menos, né Caros Mas eles sempre, né Foram bem interessantes Bem caros Eu acho que principalmente Por causa do Commander Também, né É Só que eles tinham Pouquíssimos reprints Eles eram muito caros Porque eles tinham Pouquíssimos reprints E eles tão começando A ser reprintados Aí no passado Acredito que eles tenham sido Acho que No Na coleção de De Commander Do ano passado E Vindo agora pro Pro Modern Pode ser Duas coisas, tá Se essas cartas Jogarem muito No Modern Elas vão Explodir de preço Gente Vão explodir de preço Porque por mais Que elas estejam Vindo no Modern Seja bastante reprint Pra essas cartas Mas o A procura, né A demanda Vai ser muito grande Só que se elas Não jogarem Se forem cartas Assim muito pontuais Em alguns decks Se não forem cartas Absurdamente Importantes Pro metagame Pra alguns decks Cara, bem provável Que essas cartas Caiam de preço Porque aí vai ter Bastante No mercado E não tanta demanda Assim, né Vamos ver Eu vou torcer Pra que não Joguem muito Porque aí, cara Podem entrar nos Commanders Aí da galera Aí tem esses Três aqui Que saíram Atrás do Necrodominance Ali A foto O Sylvan Safe Keeper E o Kappa Cannonier Eu não sei Se vão ser do Modern Ou se vão ser do Commander Tá Eu acredito Assim, eu acredito Que possa ser reprinte De Commander Esses caras aqui Tá Eu acredito Vamos ter aí O Brainstorm E o Cefali De colizinho Também Sendo que tem Um medalhão de esmeralda Ali na frente Um foil Então é bem provável Que sejam cartas Da coleção mesmo Tem um Detectives Fenix Ali também São cartas da coleção E aí Trazemos informações Aqui né Pra fechar né Comentário de alguém No Reddit Que falou né Que os 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 leaks Os vazamentos De MH3 São reais O deck do Precom de Eldrazi Tem um power level Similar do Zulodok Ou seja É um deck Provavelmente legal Mas cara Ele É um deck Que provavelmente Tem muito espaço Ali pra melhorar E deve ser um pouco Difícil Tudo bem que esse De Eldrazi Por ser cinco cores Deve ser um pouco Mais fácil né Mas Ó E ele tá falando aqui ó Não compre tá Painlands Lumbering Falls Morophon Lanterna Cromática Dreamstone Headroom Forsaken Monument Tá Mirage Mirror All is Dust Blast Zone Que é terreno né Dark Depths Simic Grove Chamber Yavimaya Vesuva Hashep Oasis Desert of the Indomitable Não tá dizendo Pra não comprar Essas cartas Porque provavelmente Essas cartas Estão ali Nesses vazamentos Né E vão acabar Ficando mais baratas Né O deck de energia Né Pô Pelo amor de Deus O que entra virado Da vidência 1 Por que não né Não sei se tem outro ciclo De tempo Templo Que seja caro Enfim Eu acho que Enfim E novas cartas Aí né Que a gente também Já falou Ecos da Eternidade Que é tipo Um Panarmônico Né Bem interessante Aquela coisa lá Mas assim É uma carta Que pra mim Eu vejo muito Ela jogando Null Commander Mas no Commander Já tem várias outras Como o próprio Panarmônico Né O Motor Litoforme Tem uma outra carta Também que copia A habilidade desencadeada Mas enfim É mais uma adição Né É mais uma adição E aí falou Do Null Drifter Aqui No finalzinho E olha que fofo Cara Firezinho Mandou um Obrigado Amo vocês Firezinho A gente te ama Também Muito obrigado Pelo trampo Muito obrigado Pela ajuda E é isso rapaziada Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Um videozinho Pra falar Sobre esses vazamentos Assim que tiver Mais algumas informações Sobre Sobre Modern Horizons Eu trago pra vocês Tá Fiquem aí ligados Não esqueçam de dar Um likezinho É muito importante O meu trabalho Deixem um comentário Qualquer comentário Nem que seja um Valeu Firezinho Tamo junto Sei lá Manda um comentário Manda um abraço Para o Firezinho Aí nos comentários E se inscreva No canal Se não é inscrito Ou inscrita E se já é inscrito Ou inscrita Compartilha esse vídeo Com alguém Ou outros vídeos Do canal Que você goste Compartilha com alguém E chama Pra essa galera Se inscrever também No canal E fazer parte Da nossa comunidade Beleza Tamo junto Grande beijo No seu coração Vejo vocês No próximo vídeo Falou Valeu